Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Um ano se passou do atentado no Silanca, qual vitimou muitos católicos em plena comemoração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Um ato de covardia gigante, um ato qual fez o mundo se chocar. Muitas pessoas feridas, muitas pessoas mortas, sangue por todo lado. E o que eu pergunto a todos, será que o mundo aprendeu a tolerar a igreja católica ainda? Com certeza não. Vimos muitos atentados, vimos muitas coisas contra católicos, contra padres durante este um ano que passou. E nós, estamos sabendo dar bom testemunho também? Estamos, sem medo, tentando evangelizar as pessoas? Estamos deixando de lado nossa fé, assim como os apóstatas? É bom que sempre também nos coloquemos a nossa mente no lugar, nossa consciência, nossa alma. Se a igreja padece, muito se é culpa também de nós, que ficamos calados. Não somente por reclamar por X ou Y situação, ou por qualquer coisa que venha das perseguições. As perseguições, claro, elas sempre vão existir. Mas o que Deus pede, e muito para nós, que temos noção da sã doutrina, da igreja católica, que são os catequizados, batizados, é viver a fé. Será que somos mais Judas, mais Pôncio e Pilatos? Ou somos Maria ao pé da cruz, as santas mulheres ao pé da cruz, fiéis, devotos a nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja? Temos que pensar também por nós, para darmos um legado a estas vidas, a demais vidas que se foram, por simplesmente seguir a Santa Igreja Católica. Nós precisamos muito, muito rezar com a nossa igreja, pelo mundo, e também nos converter. Nós vimos nessas imagens que eu posto neste vídeo, onde se teve o atentado, preservaram muitas das máculas, das chagas, que ele deixou nesta noite, que explodiu uma bomba. Foi um homem-bomba, algo do tipo, que explodiu lá dentro. Sangue nas paredes, marcas de bala, também no chão, foram preservados. São símbolos para que nós relembremos os mártires deste triste dia e que nós saibamos dar bom exemplo, dar continuidade ao trabalho, nessa vinha de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dando bom exemplo, evangelizando, buscando a conversão para que Deus atenda o nosso clamor. Deus abençoe a todos, rezemos pelas suas almas que foram martirizadas e por tantas outras que foram e que virão. Maria sempre. Deus abençoe a todos, rezemos pelas suas almas que foram martirizadas e por tantas outras que foram martirizadas.